Estou hoje agora aqui no Sítio Marcação, aqui no fundo do casarão antigo, centenário, mais de 150 anos e viemos aqui na zona rural da cidade do Sítio Marcação trazer para vocês um pouquinho da poesia nordestina, do baião da viola. Vamos ouvir um poeta chamado Chico Pereira e Lucinha Saraiva, do estado do Ceará. Vieram aqui no Sítio Marcação a convite do grande amigo Assisão. Por isso eu quero que vocês prestem muito bem atenção, ouvirem os versos que os poetas vão fazer, com certeza, daqui a pouquinho. Vem comigo. De 15 dias para cá já rodei dentro do nordeste. E graças a Deus as oportunidades são essas. Assisão me trazer aqui, através do Unizado que construímos em São Paulo há muitos anos também. Mas naquele tempo eu estava começando a cantar. Mas Assisão começou a acreditar e apostar em mim, eu apostar em você tinha Assisão. Aí o povo dizia, vai tratar para quem? Não, não, tem que taperoar. Assisão está pelo ar. Aí o povo dizia, eu conheço, eu conheço, mas eu vim falar. Eu acho que Assisão é mais famoso do que os artistas. Ele tem promovido muitos poetas. Quando ele começou a promover os cantadores do nordeste ao sudeste do país. Enfim, a história de Assisão está conceituada em todos os lados nordestinos e sudeste do Brasil. O nome de Assisão é grande. Ela está dizendo, Assisão, não é? É isso. É só alegria. Obrigado, Assisão. Obrigado a você, meu irmão. Seus irmãos também. Sua família é maravilhosa. Sua mãe não está presente, mas ela será homenageada. Quem vai vir aqui falando, se Deus quiser. Os amigos que vocês têm aqui nessa cidade. Eu cantei antes de ontem na Mangabeira do Ceará. Aí passei com o piloto, cantei de novo na noite e já estou aqui. Aí Deus é tão bom que vai lá e pra cá e vai dando certo. Isso, pessoal. Valeu. Essa turnê aqui, Luciana, volta já pra São Paulo depois da edição. Em Assisão, novamente, nos fazemos companhia. A tarde é nó de viola, de repente, poesia. Graças a Deus retornou a promover cantor. Lembrei muito de Assisão, um cidadão de respeito. Quando ele fez o convite, sorri de seu aceito. E eu vim para um compromisso e hoje o trato vai ser feito. Eu tô muito satisfeito que Assisão na gente veste. Que começou promovente pelas regiões sudestes. E a história se espalhou pelo país de Holoneste. Honrando as calças que veste. Tendo consideração. Um cidadão de verdade que se criou nesse chão. Carrego a sua imagem dentro do meu coração. Valeu a sua intenção, pois a nossa lupa está. Que Assisão nesse acima enxito do Ceará. Pra cantar pra mim a gente defender tabela. Sou filho do Ceará, Lucília não tem lundu. Bebo um uisco gelado, ou então canapitum. Nem que hoje eu me embriago cantando pra ele e tu. Vem perco e diva tudo e vaza alegre e aurora. A lábora da mancabeira e vaza alegre que me adora. E a nossa felicidade conversando aqui e agora. A tarde é de cantoria e a gente comemorando. O reencontro da gente que a cita estava falando. Vem meu francisco, olha o reino que o povo está esperando. Vou viajar me lembrando, vou ver se passo no teste. Me criei com rapadura honrando a calça que veste. Me orgulho e cesse a esse, fui criada no Nordeste. A Cisão só fez um teste, me deu o almoço e deu o reino. E agora me agulheu aqui no pé da parede. Na fonte da poesia eu vou encerrar pra cete. Me deitei na sua rede e tive disposição. Agora eu trago e improviso, boto, martelo e canção. O meu corpo está cansado, mas o meu juízo não. Como me disse a Cisão, pode mostrar seu valor. Canto para ex-perfeito e também pra velha e ganor. E depois o povo diz, eita macho ganador. E depois o povo diz, eita macho ganador.